Olá, hoje é terça-feira, 17 de março. E estes são os destaques do Itapira News. Oferecimento, clínica veterinária e pet shop Xodó, Magazine PagMenos, Car13 e Antonelli Supermercados. As medidas de prevenção e contenção do coronavírus já começam a ser adotadas também aqui em Itapira. A Prefeitura decretou a suspensão das aulas em todas as escolas municipais. Nesta semana, as aulas ainda acontecem enquanto os pais recebem orientações. A partir da próxima segunda-feira, dia 23, a suspensão será total. A medida afeta também as creches e entidades conveniadas, como Educandário, a Casa da Criança e o Lar Gracinda Batista. A suspensão das aulas também ocorre nas escolas estaduais. A Biblioteca Municipal e os museus também foram fechados por tempo indeterminado. Na Câmara Municipal, as sessões irão acontecer sem a presença de público, clubes e espaços privados também estão adotando medidas de prevenção e eventos estão sendo adiados. Um cavalo que estava solto na antiga rodovia vicinal entre Itapira e Mojiguassu provocou um acidente de trânsito. O animal foi atropelado por um carro na noite do último domingo. Felizmente, o motorista do carro não se feriu, mas o carro ficou muito danificado. Já o cavalo recebeu várias lesões, sendo resgatado por uma equipe da Patrulha Ambiental e da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Agora, as autoridades esperam identificar o proprietário para aplicar as sanções cabíveis. E também na noite de domingo, uma forte chuva provocou a queda de ao menos cinco árvores em Itapira. Em um dos casos, um carro foi atingido na rua 24 de outubro. A Defesa Civil atuou na ocorrência, que felizmente não deixou feridos. O desaparecimento da bebê Isis Helena, de apenas um ano e dez meses, completou duas semanas ontem. O caso ainda segue sem respostas e a polícia aguarda a chegada dos laudos da perícia, que foi feita na residência da criança, na noite de sexta-feira. Até esta manhã, ainda não havia novas informações sobre o mistério, que vem gerando muita angústia e comoção pública. Estas e outras notícias você encontra em nosso site. Até logo!